Nos primeiros meses do ano de 1924, o chefe cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, mantinha junto com seu bando uma intensa atividade de pilhagens, assaltos e ataques aos seus inimigos na região fronteiriça entre os estados de Pernambuco e da Paraíba. Neste setor, não eram incomuns as notícias dos cangaceiros nas cidades de Princesa, na Paraíba, Triunfo e São José do Belmonte, no Pernambuco. São, deste período, dois grandes ataques do bando de Lampião contra o ex-cangaceiro de cangaço Clementino Furtado, ou o famoso Clementino Keller, o segundo livro Pernambuco no Templo do Cangaço, no volume 1, de Geraldo Ferraz de Satorres Filho, em sua página 328, informa que, segundo o boletim geral número 5 da Polícia Militar de Pernambuco, às primeiras horas da manhã de 6 de janeiro de 1924, dia dedicado aos Santos Reis, o chefe cangaceiro atacou um sítio próximo à Vila de Santa Cruz, atual cidade de Santa Cruz da Baixa Verde. Há apenas 6 quilômetros de Triunfo, acompanhado de um grupo de cangaceiros calculado em 60 homens. Durante seis horas de nutrido tiroteio, Clementino Keller suportou, juntamente com outros membros de sua família, uma terrível provação. Mesmo tão próximo à cidade de Triunfo, somente às 11 daquela manhã, foi que o sargento Higino Belarmino ordenou o deslocamento de sua tropa para salvar os sitiantes. Diante do fogo dos policiais, Lampião ordenou a retirada. Na casa ficaram três mortos, sendo um deles irmão de Kelé e um ferido. Não satisfeito pelo fato de ter conseguido matar o ex-companheiro de bando, o chefe Lampião retorna cinco dias depois à casa de Kelé com igual número de cangaceiros e reinicia o ataque. Aparentemente, desta vez, a tropa vem em socorro do sitiante mais rapidamente. Entretanto, como na ocorrência anterior, novamente, Kelé perdeu outros parentes e amigos. Diante da situação, Clementino Kelé, o homem que suportou os ataques de Lampião, cruzou a fronteira e seguiu para a cidade de Princesa, onde, através de influência do dono do lugar, o coronel José Pereira, sentou praça na polícia paraibana. Ele recebeu a patente de sargento e tratou logo de montar uma força volante para caçar seu maior inimigo e o seu bando. Diante da repercussão destes combates, as forças policiais dos dois estados aumentam a pressão contra os cangaceiros. Pelos próximos dois meses, circulam notícias da presença do bando na proximidade da vila de Nazaré e informações de um assalto ao sítio São Domingos. Entre os oficiais da polícia pernambucana, que desejavam capturar ou abater Lampião, estava o major Teófanes Torres Ferraz. Aos 30 anos de idade, este militar era considerado uma verdadeira lenda no seio da corporação em que atuava. Ferraz havia se notabilizado pela prisão do famoso cangaceiro Antônio Silvino, em novembro de 1914, após o tiroteio ocorrido no sítio Lagoa da Laje, na zona rural do atual município pernambucano de Vertentes. Há algum tempo ele estava baseado na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, atuando no desbaratamento de grupos de cangaceiros. Considerado atuante, enérgico e determinado, o nome do major Ferraz é visto costumeiramente nas páginas dos antigos jornais conservados na hemeroteca do Arquivo Público do Estado de Pernambuco. Estes periódicos estampavam principalmente seus telegramas, destinado a Eurico Souza Leão, então chefe de polícia de Pernambuco, cargo atualmente equivalente ao de secretário de segurança. Nestes relatos, o major Ferraz dava conta da atuação da força policial no interior. Em março de 1924, à frente de uma tropa de 25 policiais, o major Ferraz seguiu de Vila Bela para várias localidades da região do Pajeú Pernambucano. Consta que uma das missões do major Ferraz era regimentar o maior número de homens para formar uma grande volante destinada a combater os cangaceiros que assolavam a região. Um dos locais para onde a tropa seguiu foi a Serra do Catolé, distante cerca de 30 quilômetros de São José do Belmonte. Este elevado maciço granito, que possui altitudes que ultrapassam os mil metros, está afincada a região onde as fronteiras dos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba se encontram, tendo seu nome originado a partir da existência de uma grande quantidade de pequenas palmeiras conhecidas como Coqueiro Catolé. A força policial chegou à região da Serra no dia 23 de março. Segundo João Gomes de Lira, ex-oficial da Polícia Militar de Pernambuco, antigo perseguidor de Lampião na década de 1930, o autor do livro Memórias de um Soldado de Volante informa na página 129 que ao passarem pela serra, os policiais souberam que três cangaceiros montados em Alimárias haviam seguido em direção à região da fronteira da Paraíba. Provavelmente o Major Ferraz recebeu a informação que entre os membros daquele pequeno grupo de bandidos estava Lampião e partiu para a perseguição. Antônio Amauri Corrêa de Araújo e Vera Ferreira, autores do livro de Virgulino a Lampião, na página 96, informam que o chefe cangaceiro seguia com os companheiros que tinham a alcunha de Moitinha e Juriti. Para estes autores, os acelerados seguiam para a região da Lagoa do Vieira na intenção de receberem uma encomenda feita a um coiteiro da região. Por volta das 10 horas da manhã, os policiais vinham cautelosos ante a aproximação dos cangaceiros. Segundo Lira, o Major Ferraz determinou que habitantes da região que buscassem o rastro do fora da lei. Nesta movimentação, os policiais ouviram a aproximação de Alimárias, viram os três homens montados e o tiroteio começou. Logo o animal que transportava o chefe cangaceiro caiu varado de balas e um destes disparos igualmente atingiu o calcanhar direito de Virgulino. O cavaleiro caiu ao solo, onde na sequência a sua montaria tombou sobre o seu pé ferido e Lampião ficou momentaneamente preso. Se não fosse a ação destemida de Moitina e Juriti, provavelmente aquele seria o dia derradeiro do rei do cangaço. Segundo o juiz de direito Sérgio Dantas, autor do livro Lampião, Entre a Espada e a Lei, na página 48 e 49 informa através do depoimento colhido junto a Vanderlei Pereira Nunes, da cidade de Serra Talhada, que teria sido o próprio Major Ferraz que atingiu o chefe cangaceiro. De alguma forma, Lampião se livra do peso do animal morto e mesmo ferido consegue reagir à altura da situação. Logo, segundo a nota publicada no jornal A Notícia, ele e seus companheiros fogem em direção a uma serra, que o oficial pernambucano declara ser a Serra da Caatinga existente nas proximidades. Segundo as pessoas que atualmente habitam a isolada região da Lagoa do Vieira, o local deste combate é demarcado pela existência de uma árvore do tipo pau-ferro, em uma parte mais baixa do terreno próximo às margens desta lagoa. Em relação aos detalhes deste acontecimento, os atuais moradores não transmitem muitas informações, mas foram categóricos em apontar o local do combate através de relatos passados pelos mais velhos. O abundante rastro de sangue mostra o caminho para onde a tropa deve seguir. Ainda segundo a nota publicada no jornal Recifense, a cerca de uma légua de distância, ou seja, seis quilômetros, na altura de um lugar chamado Barro, outros cangaceiros vieram em socorro do chefe e montaram um ponto de disparos. Logo, a tropa é violentamente atacada em uma emboscada. Neste ponto, a tropa do major Teófano Ferraz se encontra em desvantagem. O tiroteio cresce e logo claros são abertos no lado dos militares. Em pouco tempo, três policiais são feridos, sendo dois com gravidade. Em sua nota na imprensa pernambucana, o major Ferraz informa que, diante da situação dos dois feridos, os praças Manuel Amaro de Sousa, que havia sido atingido no olho direito, e de Manuel Gomes de Sá, baleado no braço esquerdo e na coxa direita, ele decidiu se retirar do combate para buscar um local apropriado para aplicar os primeiros tratamentos, além de conseguir a remoção dos mesmos para Belmonte e Virabela. Ainda segundo o oficial, os homens atingidos gravemente foram transportados nas costas dos seus companheiros de farda até uma propriedade denominada Montevidéu. O soldado João Demétrio de Sousa, o terceiro ferido, este sem gravidade, consegue seguir por seus próprios meios. Da parte dos cangaceiros, o ferimento no pé de Lampião preocupa. O cangaceiro paraibano Cícero Costa de Lacerda propõe conduzir o chefe para o alto da Serra das Panelas, que ficava nas proximidades. Vendo o seu ferimento melhorar, Lampião imaginava que, juntamente com seus cangaceiros, todos estavam bem protegidos no alto da Grande Serra, mas logo ele teria um encontro com um dos seus mais terríveis inimigos, Clementino Queller. Amém. Amém.